De cada 10 pessoas, 8 terão dores nas costas ao longo da vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, na maioria das vezes, essas dores não têm uma causa específica, mas também pode ser provocada por hérnia de disco, extensões, tendinite, artrite reumatoide, entre outras doenças. Dores nas costas inespecíficas representam aproximadamente 85% dos casos. Isso mesmo. As dores são inespecíficas quando, mesmo após uma história clínica, exames físicos, exames adicionais, não conseguem afirmar que determinada alteração de imagem seja a causa dessa dor nas costas. Agora, em relação à hérnia de discos. O disco localizado entre as vértebras se torna uma coluna espinhal e sai da sua posição normal e passa a comprimir as raízes nervosas e causa essa pressão aí e, consequentemente, o desgaste pelo tempo excessivo. Pode ser se acabar desencandeando esse problema aí, tá bom? No caso da estenose também, ela pode ocasionar, sim, a dor na coluna, gente. Por quê? Porque trata-se de um estreitamento do canal medular, que é o local por onde passa a nossa medula, e raízes nervosas da coluna e, na maioria das vezes, ela, sim, é um problema natural relacionado ao envelhecimento, mas pode, sim, ser genético, ser congênito e causar a dor nas costas. A tendinite também, porque é uma inflamação dos tendões, que são as estruturas que ligam nossos músculos e nossos ossos. Então, quando afeta o ombro, ela pode se irradiar para a região das costas, tá bom? Outra coisa também é a listese ou a espondiolitese, tá? Que é o escorregamento e a subluxação de uma vértebra. Então, o que ela pode fazer? Esse problema pode ocorrer por defeitos genéticos de formação, envelhecimentos e traumas, ou até mesmo por queda ou presença de tumores. E no caso da artrite reumatoide, sim, ela pode causar dor nas costas, porque ela é uma doença inflamatória crônica, que geralmente vai começar afetando as pequenas articulações das mãos e dos pés, mas pode, sim, atingir as nossas costas, causando a dor. Ela é uma doença autoimune, então, o que ela vai acontecer? Ela vai acabar atacando os nossos tecidos saudáveis por engano, como o estrogênio, que é o hormônio feminino, e tem mais poder de estimular a imunidade que a testosterona, que é o hormônio masculino. Então, nós mulheres acabamos sendo a mais afetada, pois o nosso organismo tem maior ativação desse sistema imune e, consequentemente, dos anticorpos agressores. Outros fatores de risco é o envelhecimento, a obesidade, o histórico familiar, e deste problema a dor se associada, como diabetes e gota também. Então, junta tudo aí relacionado à artrite e acaba causando a dores nas costas. Apesar de a dores nas costas estarem associadas muitas vezes ao envelhecimento ou ao desgaste natural da coluna, elas também são muito comuns nas pessoas jovens. Isso mesmo. Existem dois grupos etários que se queixam mais desse problema. Dos 20 aos 25 anos de idade e dos 40 aos 60 anos de idade. O primeiro grupo marca o ingresso mercado de trabalho e, segundo, a aproximação da terceira idade. Em ambos os casos, são períodos em que as pessoas tendem a diminuir a movimentação corporal. Por isso, a prática regular de atividade física é um dos meios mais eficaz da prevenção das dores nas costas. No entanto, isso deve ser feito, óbvio, com orientação do médico, tá bom? Outras ações que ajudam muito a prevenir a dores nas costas é perder peso, para quem estiver acima do peso, não fumar, escolher cadeiras confortáveis para trabalhar, usar o computador, caminhar por 5 minutos a cada 2 horas sentado, evitar movimentos repetitivos que envolvam a articulação do ombro, evitar o uso de calçados com salto muito alto, acima de 4 centímetros, né? Evitar carregar sem preparo pesos superiores de 10% do seu peso, evitar colchões muito duros ou moles demais também, tá bom? Por isso que é importante sempre você também passar com uma avaliação médica, para que ele possa estar vendo, porque cada caso é um caso, não é verdade, gente? Comente aqui embaixo se você está com problema na coluna, se está relacionada com o problema de saúde, artrite hematóide, artrose, enfim. Espero que tenha gostado desse vídeo, se você gostou, já deixa o seu like, comente, compartilhe e se inscreva. Eu sou a Renata, espero que vocês estejam super bem, com a graça de Deus, tá? Não esqueça de deixar aquele like, de fazer parte aqui, se inscrevendo, porque tem vídeo todo dia, eu tenho certeza de alguma maneira pode tirar a sua dúvida, tá bom? E espero vocês no próximo vídeo, lembrando que nossas redes sociais estão aqui embaixo. Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz, com muita paz, com muita fé e muita esperança. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, fiquem com Deus.